Agora é a hora do repórter do povo entrar em ação, doutor Tedeschi vai mostrar o motivo da reclamação de moradores que entraram em contato com a nossa equipe por meio do WhatsApp. Um quarteirão de uma rua no bairro Solidariedade, em Rio Preto, que está na terra e leva incômodo enorme para quem mora e para quem passa por lá, principalmente por causa da poeira. Roda a reclamação. E hoje nós recebemos uma denúncia dos moradores aqui do bairro Solo Sagrado, da existência de uma rua que liga o Solo Sagrado ao bairro Vista Alegre, que por algum descaso ficou sem pavimentação. E essa situação existe há muitos anos. Então nós estamos na rua 10 de abril, aqui no Solo Sagrado, que ficou um trecho aqui de 200, 300 metros de rua que não foi asfaltado. E a gente pode perceber pelas imagens que o vento, o vento está fazendo uma poeira considerável, porque estamos chegando na época de ventania. E essa poeira dessa rua tem incomodado os moradores aqui do bairro, até porque o bairro Solo Sagrado é um bairro antigo aqui de São José do Rio Preto, que merece a atenção dos nossos governantes para que a rua 10 de abril seja assim pavimentada em sua totalidade, de modo que ligue o Vista Alegre ao Solo Sagrado, de uma forma com que os veículos trafeguem sem incomodar os moradores com a poeira e com o pó. Porque quando passa o veículo, o pó ainda é maior do que o pó natural do vento. Olha, está passando um carro agora aqui, e a gente pode perceber exatamente o que eu estou falando. Deixa eu te perguntar, você trafega sempre por aqui? Muito. O que você acha desse pedacinho de rua sem asfalto? Olha, eu acho que é uma pouca vergonha, porque a prefeitura veio aqui, nivelou, porque estava empoçado, cheio de buraco, e mexe em tudo e não faz isso aqui. É uma coisa bem inacreditável, né? Você vê, liga um bairro ao outro e fica esses 300 metros de rua sem asfalto, e a prefeitura tem conhecimento disso, então? É desnecessário, né? Não dá para entender o que é que estão fazendo lá dentro. O cara vem, ele tampa um buraco ali, tem outro do lado e não faz o outro buraco. Não dá para entender isso. Tá certo, muito obrigado. E como é que é o seu nome? Meu nome é Débora Oliveira. Meu nome é Oliveira. Obrigado, Débora. Como você pode ver, a população realmente não consegue entender como é que fica um trecho desse. Então essa indignação não é só dos moradores, como também é das pessoas que utilizam aqui, porque a prefeitura já fez reparo que essa região, essa rua, entre aspas, ela já foi empoçada na época de chuvas. E a prefeitura vem e nivelou. No entanto, o que precisa a prefeitura de Rio Preto é trazer asfalto para a rua 10 de abril, de modo a ligar o solo sagrado ao Vista Alegre de uma forma bacana. Tá ok. Obrigado, doutor Tedeschi. O problema aí no bairro do solo sagrado, né? Bom, nós procuramos a prefeitura de Rio Preto, mas eles não responderam os nossos questionamentos. Ficou aí um buraco dentro do sistema, né? Um quarteirão que não está asfaltado e tem a passagem de carro. Se é um local que não é, não tem trânsito, mas a gente viu aí, a gente permaneceu não muito tempo, tem o trânsito de veículos, isso aí incomoda quem mora perto ou até mesmo quem tem que passar de moto a pé. Então, fica aí o pedido, a solicitação dos moradores que procuraram a nossa equipe. É no Solidariedade? Ah, tá certo. É que fica entre os vários bairros ali, né? É no Solidariedade.